Como é que você viu essa cansação dos direitos políticos de Bolsonaro? Claro, gente, que foi uma ação de justiça, foi uma demonstração de vigor de nossas instituições em defesa da democracia. Eu sempre falei nisso, eu só errei o tempo, eu vivi dizendo aqui no Bom Dia, até o final de junho o Bolsonaro estará inelegível. Você lembra o que eu falava, Daphne? Lembro, sim. Não foi no final de junho, foi no dia que aconteceu. Foi no final de junho, exatamente no final de junho. Eu dizia muito isso, acompanhei muito a tramitação daquela ação lá no Supremo, lá no TSE. Agora, tem coisas assim, tem aí esse movimento de anistia, que eu acho que não colo, o Marcelo, que está indo lá no Congresso, deve fazer uma avaliação melhor disso, isso eu acho que é chamado aquele esperneio, é o jus esperneandi, né? Isso que eles estão fazendo lá. O Bolsonaro mostrou que, na verdade, ele é um cachorro que late muito, mas assimilou, está aí confessando que está na UTI, e tem agora essa história de disputa pelo espólio dele. Na verdade, é o seguinte, olha, não tem preço, não tem valor, não tem palavras que traduzam o significado importante de o Brasil estar livre dessa pessoa tão nefasta, livre dos processos eleitorais, seja para presidente, para prefeito, governador, qualquer eleição. Nós, durante algum tempo, tempo esse que vai esgotar o capital político que ele ainda possa ter, nesses próximos anos, isso vai se dilapidando. Então, assim, não tem nada que consiga dizer da importância de a gente estar livre dessa pessoa que fez tanto mal à nossa democracia, fez tanto mal à vida das pessoas, envenenou tanto o Brasil, conseguiu nos transformar numa sociedade dividida, ou adienta e tal. Conseguiu fazer tão mal às instituições, sem falar em corrupção, malversação e outras coisas, levou tantas pessoas à morte desnecessariamente na pandemia, estimulou condutas horríveis, como o machismo, o feminicídio que aumentou, o racismo, a discriminação contra as mulheres, a discriminação contra os índios, os subprodutos todos do bolsonarismo, tudo isso é... Esse é que é o legado dele, e que nós precisamos também nos livrar dessas heranças do bolsonarismo que ainda estão por aí. A extrema-direita ainda está por aí. Mas eu achei assim, eu também fiquei com a alma lavada, não é aquela coisa, eu vi ali em algum lugar, é feio festejar a derrota do outro, não é feio não, e vamos festejar mais quando ele for preso, porque o que se festeja é a vitória do bem, é a vitória da democracia, é a vitória da saúde mental, contra essa loucura, porque o bolsonarismo é uma espiral de doença mental, essa coisa de viver num mundo à parte. que temos que comemorar o afastamento do Bolsonaro das urnas, mas ele não morreu, ele vai ser cabo eleitoral em 2024, temos que nos preocupar com isso, a direita que saiu do armário não volta, a direita não tem problema, a gente convive com direita há muitos anos. Eu convivi com Jarbas Passarinho, era um coronel, era um senador, foi ministro, era de direita, mas era um cara civilizado, era uma direita civilizada. O problema não é a direita, o problema é o fascismo, que saiu do armário e dificilmente vai voltar para o armário, e nós temos que estar atentos a isso. Agora mesmo eu tive uma conversa em que as pessoas dizem que em grupos de zap bolsonaristas continuam falando em repetir o golpe do dia 8. Entende? Eles não desistiram.